Rapaz, agora, ousadia foi o que aconteceu em Guaraci. Pode rodar as imagens, se faz um favor. Olha as imagens de segurança, flagraram a ação. Ó, o cara chega, coloca no plasma, fazendo favor, Móia. Tá, o cara chega ali com a marreta, ó, olha só a ousadia. Isso aqui, ó, é o destacamento da Polícia Militar de Guaraci. Esse cidadão teve uma moto apreendida no mesmo dia, só que ele ficou revoltado. Ah, minha moto foi apreendida, eu vou lá buscar. Pegou a marreta, arrebentou com a porta do destacamento da Polícia Militar em Guaraci e saiu lá levando a motoca dele, ele furtou a moto dele mesmo. A moto tava apreendida, não tinha que dar pra pegar. Então ele invadiu o destacamento da PM e praticou o furto da motocicleta. Só que o rapaz é o Reinaldo Aparecido de Souza, que foi abordado por policiais militares, porque o pessoal da Rotam e também da P2, de Rolante, foram pra lá, falaram, não, peraí, aí ia folgar na nossa cara, né? E prenderam aqui, ó, o dono da moto, que é o Reinaldo Aparecido de Souza, e Ulisses, olha só, a porta do destacamento da Polícia Militar. Além do Reinaldo, então, o dono da motocicleta, foi preso também, Ulisses Gomes de Souza. Ah, gente, os caras estão fazendo na cara da polícia, né? Não pode, cara. Lá em Guaraci, cara, a moto é apreendida pela Polícia Militar, daí vai os dois caras de pau, com a marreta dessa idade aqui, arrebentam o destacamento da PM pra levar a motocicleta. Fala, peraí, a polícia pegou minha moto. Não, eu quero de volta. Foi lá e furtou a motocicleta. Os dois foram encaminhados pra delegacia, onde ficam presos. São folgados, hein? São folgados, hein? Reinaldo Aparecido de Souza e também Ulisses Gomes de Souza. É só aqui na nossa região que a gente vê esse tipo de coisa, né? Então, eu vou deixar aqui na nossa região que a gente vê esse tipo de coisa.